E aí, quantas estrelas você acha que a gente vai pegar a partir de agora, mano? E aí, galera? Beleza de nada com vocês com mais um vídeo. Hoje estamos aqui e hoje, galera, mais um vídeo de fuga alucinante. Quantas estrelas nós vamos conseguir nesse vídeo. Bom, no último, em que o Michael conseguiu fugir da prisão, com a ajuda do Franklin. Quem assistiu o último vídeo viu o que aconteceu. Dessa vez, nós temos outro plano para tirar o Michael da prisão. Como vocês estão vendo aqui, eu estou com o Trevor e o Trevor está travestido de policial, mano. O que a gente vai fazer para tirar o Michael lá da prisão? Nós vamos tentar tirar ele pela porta da frente. Ou seja, com esse traje aqui, nós vamos entrar na prisão. Vamos levar um traje policial para o Michael e vamos tirar ele da prisão dessa forma, galera. Como? Como vocês estão vendo aqui, eu estou com o presidiário e eu estou aqui próximo. Próximo do... Aqui é o departamento de polícia. E a gente vai... Opa, está passando o carro ali, policial ali. Vamos pegar o Riot, mano. Aquele Riot blindado deve estar aqui atrás. Esse aqui, vamos roubar ele. Porque é com ele que a gente vai entrar lá no... No... Na prisão. Isso aqui lembra, sabe o quê? Lembra aquela missão da primeira Reich, mano. Lembra que você entra lá na prisão e depois você sai do... Você sai da prisão com um Riot, mano. Blindado desse aqui, ó. Então, é o seguinte... Caramba, o negócio ficou bem aqui em cima. Ó. Aquele presidiário vai atrás, beleza? Entra aí, irmão. Cadê ele? Não estou vendo. Entra aí atrás. Boa. Então, a gente está transportando aqui, ó. Fecha. Nós estamos transportando um presidiário muito perigoso, mano. Vocês estão ligados aí que era para o Michael sair de boa, né? Da prisão. Mas o indulto de Natal foi cancelado. Por isso, nós vamos lá. Dessa maneira, galera, libertar o Michael, mano. Sim. Já que não deram o indulto de Natal para o Michael. Ih, caramba. Sai da frente. Nós vamos tirar ele da prisão. Mas nós vamos libertá-lo. Ah, moleque. Está pensando o quê? Que é... Vamos lá, abre aí. Bora, passamos um. Vamos lá, vamos passar o outro. Vamos lá, hein. É com esse... É com esse furgão que a gente vai sair daqui, galera. Ó, estou escutando os presidiários lá dentro. Muito bem, galera, ó. Ele vai ficar aqui dentro. Porque o objetivo não é ele ser preso, tá ligado? Então, bora lá. Bom, bora entrar lá na prisão. O Riot está lá? Está ali, beleza. Oh, estamos na prisão, moleque. Olha isso, velho. Eu não estou acreditando. Onde está o Michael? Onde está o Michael? Mano. Olha isso, galera. Estamos na prisão, cara. Não estou acreditando. Bom, agora é só procurar o... É só procurar o... O Michael. Eu vou ter que perguntar para o guarda ali, velho. Acho que na... Será que ele está alguma... Se ele não estiver nessas celas aqui... Pode ter arrumado algum problema e deve estar em alguma solitária aí. Aqui não está. Ih, rapaz. Aqui também não. Cara, ele deve estar... Ele deve estar na solitária, galera. Vamos ver... Vamos procurar ele aqui. Vamos lá. Vamos lá na solitária lá. Não pode perder muito tempo aqui não. Se a gente for descoberto, vai dar ruim, mano. Se a gente for descoberto, o negócio complica. Ele deve estar na solitária, mano. Aqui. Eu acho que é aqui que fica a solitária. Deixa eu ver. Ver se a gente consegue enxergar ele ali. Espera aí. De show. Se eu não me engano, é aqui que é a solitária. Ali tem uns caras treinando. Eu acho que é aqui, ó. Eu acho que é aqui, ó. Oh! Olha ele aqui, velho. Caraca, moleque. Acorda. Acorda. Ei. Acorda, rapaz. Caraca, galera. Vamos libertar o Michael, moleque. Pela porta lá na frente. Bom, o negócio é o seguinte. Bora dar o uniforme dele aqui. É... Caraca, essa cela. Até chuva o cara toma aqui, mano. Tá aí, galera, ó. Já dei a roupa aqui pro Michael. Caraca, mano. Olha que louco, velho. Bora sair da prisão, mano. Espero que tudo corra bem. E... O Michael... Posso ser livre definitivamente aí da prisão. Vamos lá, vamos sair daqui. Bora, Michael. Vamos partir, velho. É a sua liberdade. Vamos sair daqui como se... Como se não tivesse acontecido nada. Aí, galera. Bora, Michael. Bora. Meu Deus. Será que vai dar ruim aqui, velho? Vamos lá. Vamos passar aqui. Esse é o Gordinha, beleza? Tudo tranquilo. Bora, Michael. Bora. Vamos sair. Vamos sair. Então é tipo... Trouxe um presidiário... Que tá levando o outro. Certo? Bora, Michael. Ó, troquei aqui pro... Pro Michael. Que aí ele prossegue... Daqui, mano. Vamos sair, galera. Caraca. Que susto, mano. Caraca, galera. Conseguimos sair da prisão, mano. Conseguimos sair da prisão, mano. Não tô nem acreditando, velho. Caraca, mulanque. Bom, já saímos de lá. Agora o negócio é o seguinte, galera. Vamos pro... Parar o porto, pegar um avião e partir, mano. Eita. O que tá acontecendo aqui, velho? É uma blitz. Vou tentar... Caraca, o que aconteceu aqui, velho? Caraca, tem um exército aqui, mano. Ei, eu tô transportando... Tô transportando o presidiário. Caraca, danou-se, galera. Ei! Que isso? Oh! Meu! 50 estrelas! Nossa, atiraram! Caraca! Caraca, tá atirando de onde isso aí, velho? Espera aí! Ah! 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 Cara, tem alguma coisa atirando de cima. Tem algo atirando de cima, mano. Não é só o tanque. Sai, policial. Tem alguma coisa atirando de cima. Sério, velho? Tem algo... Tem algo me atirando de cima. Caraca, 50 estrelas, velho. Tem algo me atirando de cima, galera. Tá vindo, tá vindo? Meu Deus! Eu não consegui sair com o blindado, velho. Aquele carro é blindado, mano. Indestrutível. Como é que explodiu? Eu não consigo pegar um carro, velho. Tem algo atirando de cima, mano. Vou pegar esse tanque aqui. Tem alguma coisa me atirando de cima. O que é isso? O que que tá me atirando de cima? Não é o helicóptero, não é o helicóptero. Tenho certeza, velho. Tenho certeza. Meu Deus! Eu não consigo sair daqui, cara. Olha lá, olha lá, olha lá. Caraca, é um drone! É um drone militar, velho. Por isso que eu não consigo... É um drone militar. Meu Deus do céu, velho. Mano, não dá, velho. Tem um drone militar, galera. Atirando de cima. Cara, eu... Eu preciso pegar um carro aqui, mano. Tem um drone militar, maluco. Eu preciso pegar um carro aqui, mano. Galera, tem um drone militar me atirando, mano. Tem um tanque de guerra aqui embaixo. Ai, 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 ó. Eu escutei. Cadê ele? Cadê ele? Cara, eu tô sendo caçado por um drone militar. Como é que vive, mano? Não dá. Olha lá, olha lá. Ele lá, ele lá. Caiu, caiu. Você viu? Vocês viram? Olha o tanque ali. Ele saiu, ele saiu. Meu Deus. Galera, 50 estrelas não dá, velho. Tem um drone, velho. O negócio não me deixa andar, mano. O problema não tá nem... O negócio não me deixa andar, mano. Eita! Tanque não, tanque não. Errou! Não, velho. Não dá, mano. Não dá, velho. Eu acho que eu vou desistir, mano. Olha os policiais estão pegando o carro normal da rua. Sai, deixa eu ir, deixa eu ir, deixa eu ir. Deixa eu ir embora. Tem um drone militar. Já falei isso umas 300 vezes, velho. Vamos lá, agora a gente vai dar fuga. Mano, se não botar... Ih, caramba. Vamos lá, vamos lá. Uh! Drone militar é sacanagem, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos embora. Caraca. Não, mano. Sai, 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 sai. Ah, ele tá passando. Desgraça, lá. Meu Deus. Tá apelando o joguinho, mano. Qual é, qual é, qual é? Meu Deus do céu. Sai da frente. Mano, cadê ele, velho? Caraca, muito hardcore. Meu Deus. Caraca, velho. Meu Deus. Caraca, velho. É basicamente isso. Tanque de novo. Não, mano. Galera. Como vocês podem ver... Ah, o drone, é o drone, é o drone. Corra, como vocês podem ver, o objetivo do vídeo é escapar. Ficar vivo é impossível, mano. Ficar vivo é impossível. Por isso que se não botar vida infinita... Não dá, mano. Não dá. O bagulho... O bagulho é hardcore, velho. É hardcore. Cara. Levanta, levanta, levanta. O objetivo é escapar. Só isso. É acabar com 50 níveis de procurada. Tem dois tanques, velho. Não dá, mano. Não dá, velho. Vou sair daqui, mano. Vou sair de perto desse tanque aqui. Aí, velho. Tem muito tanque. Caraca. Ó, você viu que eu... Que eu... Vamos lá. Vamos escapar. Eu quero escapar. Apenas isso. Mais nada, velho. Vamos lá. Vamos escapar. Vamos escapar. Desgraça. Ó, avião. Ó, avião. Ó lá, 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 lá. Vamos escapar. Vamos escapar, velho. Meu Deus do céu. É quase impossível, mano. Vamos tirar a arma aqui. Vamos tirar a arma. Ah, me encontraram de novo, velho. Ah, me acharam de novo. Eu tinha que arrumar um carro rápido. Um carro mais rápido. Eu tinha que arrumar um carro mais rápido, mano. Vamos lá. Eu acho que eu vou pro... Eu vou pros túneis, velho. Os túneis aqui, ó. Eu sempre consigo escapar ali, mano. Eu não sei se eu vou chegar lá. Caraca. Bora, galera. Bora. Mano, muito hardcore. Muito hardcore. É um nível de... Olha isso, cara. Ai, ai. Mano, o drone é embaçado demais. O drone é muito embaçado. Olha o tanque, olha o tanque. Uh! Vamos tentar passar aqui por baixo. Porque aí o drone não acerta a gente. Uf. Vamos lá. Vamos lá. Olha o drone. Meu Deus. Olha o helicóptero ali, velho. Nossa, o carro deu ruim. O carro deu ruim. Acho que a gente conseguiu, galera. A gente conseguiu. Cara, aquele drone não dá, velho. Aquele drone é muito roubado, mano. Nossa, tem um guarda morto do meu lado. Bom, conseguimos despistar, galera. Galera, é o seguinte. É impossível sem vida infinita... escapar. Eu tava com aquele riote policial, ele era indestrutível, indestrutível. Eu coloquei vida infinita nele. Vida infinita. Só que o drone explodiu o bagulho, velho. Era pra mim fugir com aquela parada, tá ligado? Pelo menos os tanques eu ia conseguir cauterar. Mas não deu, mano. Não deu. Infelizmente não deu. Então não tem como eu ficar sem vida infinita no jogo. Não dá pra ficar sem vida infinita no jogo. Mano, não dá. Eu não sei se a gente for preso novamente. Eu não sei qual vai ser... O que vai vir... Buscar a gente. O Trevor, nem sei o que aconteceu com ele. Cara, eu acho que se passar de 50 estrelas vai vir o Superman. Vai vir o Homem de Ferro. Vai vir essa galera aí, mano. Olha o guarda morto ali, mano. Olha isso, velho. Bom. O negócio é o seguinte. Eu vou tirar essa roupa. Porque... Isso aqui já deu muito na cara. Certo? Vou tirar essa roupa aqui. Porque nós vamos encontrar um esconderijo, galera. Vai encontrar um esconderijo. E aí vocês vão ver se a gente vai ser pego no próximo vídeo ou não. Deixa eu tirar essa roupa aqui. Cadê? Aí. Eu tenho que tirar o bagulho da polícia também. Bom. Quantas estrelas que a gente vai pegar no próximo vídeo eu não sei. Se a gente vai ser preso eu não sei. Eu só digo uma coisa pra vocês. Fica ligado aí no canal. Que... Que em breve vai sair o próximo vídeo. Eu preciso tirar essa... Que bagulho aqui, mano. Aí. Como uma pessoa normal. Bom. Vambora que saí pelo metrô. E é isso aí. Bom, galera. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau.